Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres. Hoje, 13 de agosto de 2023, estamos aqui na Vila Santos Dumont, na Rua da Pissarra, ao lado do fundador dessa vila, juntamente com outros companheiros que invadiram essa vila em junho de 2000. Foi o período em que eles entraram aqui, organizaram várias ruas e hoje praticamente já não existem essas ruas. Nós, no ano 2000, a nossa população de pessoas que moravam aqui na beira da pista, em cima daquela barreira, e mais outras pessoas que não tinham local para morar, né? Tinha muita terra, tinha muita terra na área da Terra Bela, que era lá para trás, mas todo lugar que você ia lá tinha um componente que ocupava. Aí, o pessoal acharam de certo entrar nessa área aqui, né? E aí entrou, né? E não teve nenhum conflito, graças a Deus. Teve os representantes que tomou providência, resolveu o caso por a gente também. Não teve problema, não teve briga, não teve nada. Foi uma coisa, uma invasãozinha passiva, uma coisa, como se diz, justamente tudo na paz. E aí a gente ocupou a área aqui, né? Depois que a gente ocupou a área, aí a Vila Nova tomou a decisão e fez uma aliança com o ex-prefeito Primo, que hoje é falecido, e fez uma negociação e deixou nós na área. E está tudo bem. Hoje não está tudo bem porque a área foi desmanchada, destruída pelo inverno, pela chuva. Porque também não teve nenhum gestor que tomasse atitude para resolver, para não deixar ficar no estado que está hoje. Porque a grota que tinha, a grotinha que tinha, era uma grotinha muito pequenininha, era um reguinho, como se fosse um reguinho de biqueira de casa. Não tinha água para fazer. Mas com o tempo que foi, limpou, limpou a terra e a água foi acumulando e foi crescendo, e foi descendo mais e a terra foi amulhecendo, que a terra lá embaixo era de areia. E aí daí para frente foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. Só que no momento que nós chegamos por aqui, nessa terra aqui, não tinha buraco, não tinha galeria, não tinha moçoroca, não tinha nada. O que fez o buraco crescer foi só a chuva. Foi só a chuva. E não teve quem tomasse providência. Jogaram toda a água só para... É, e quando a limpeza que nós fizemos na área, que fomos ocupar com uma casa, com moradia, a terra limpou e aí a água começou a cair toda a água só para dentro do buraco. Justamente essa aqui, essa rua aqui, era a primeira rua, a primeira rua do nosso bairro aqui, da Vila Santo Moro. Foi a primeira que foi embora, viu, Rigo? Mas com a continuação, foi a primeira que foi engolida, foi essa rua que vai sair diretamente lá na rua do acampamento. Aí atravessou e foi subindo e foi engolindo aquelas casas que vinha a beira do Arame, que é a rua do Arame, foi subindo e hoje, essa rua do Arame, hoje ela está totalmente, não tem nem morador. Está lá perto da BR. Esse buraco aqui, quando nós chegamos aqui, não tinha buraco. A grotinha que tinha lá na beira da água, que é o rio, era uma grotinha mesmo que dava uns dois metros de largura e aqui em cima onde nós fizemos a área do acampamento do bairro, da vila, não tinha grota, era só mesmo o reguinho que a gente passava mesmo lavando o pé. Só que com a continuação do nosso investimento que nós fizemos aqui, acho que devia a gente ter ocupado a área, ter limpado. E aí a água foi acumulando e foi rasgando e foi arrebentando, fazendo o buraco ficando grande. E o gestor municipal não tomava providência, porque ele sabia que estava caindo, estava escorregando, estava abrindo um buraco maior. E hoje está numa situação que está hoje, quase sem jeito, mas se tivesse tomado providência. Logo no início, que nós estávamos aqui, e aqui levou logo a primeira rua. E aí foi indo, aí subiu, aí foi levando mais o pedaço da outra rua. Você lembra o nome das ruas que tinha aqui? É, a Rua do Arame, né? Foi a primeira que foi embora. Rua do Arame, o que mais? É, e a outra foi, a outra, pegou a outra parte lá de cima, que é a rua principal. E hoje ela tem o que? É atingida hoje, 50% dela está atingida. E a outra rua também, que é a Rua do Arame, que hoje está quase toda destruída com o buqueirão aqui, com a moçoroca que criou. O senhor lembra o nome dos companheiros seus que lhe ajudaram a ocupar a Vila Santos Dumont? Olha, na realidade mesmo, quem foi as pessoas mesmo, os primeiros do dia que eles entraram, eu não estava. O primeiro que entrou hoje é falecido, o final de Zé Santana. E mais outros três companheiros, que estavam na área também, chamado Elfidele, que era Josimar. Essa terra que vocês invadiram aqui no ano 2000, no mês de junho, pertencia a quem? A dona Maria. Maria, sogra do primo? É, sogra do primo. Ex-prefeito de saudosa memória, né? Exatamente. Quem foram os políticos envolvidos nessa invasão? Vila Nova, sabe? Certo. Que chegou até onde nós e aí procurou se a gente combinava ele botar, patrocinar o nome da vila como a Vila Santos Dumont. Aí a gente conquistou isso que podia. E aí ele negociou, mas o primo, que era o genro da dona Maria, negociou a terra, trocou uma terra pela outra e nós ocupamos o pedaço que estava aqui e ele tomou de conta do resto. O Vila Nova? O Vila Nova. Certo. E aí você viu essa vila crescer, né? É, eu ajudei ela a crescer. Você foi inclusive presidente, né? Depois eu saí da vila, entrou outro presidente e daí pra frente eu saí, passei uma temporada no Pará. Aí quando eu voltei, aí tava a vila totalmente, como se diz, crescendo. Mas o buraco crescendo também. Destruindo as ruas. Porque nunca parou de crescer. Todo tempo o buraco crescendo. Crescendo, crescendo. E não teve, teve muita oportunidade desse buraco que não tá do tamanho que ele tá hoje. Porque a grota que tinha, no mandato do Gildan, se ele tivesse tomado providência, não tinha gastado nada. Era. Era uma mixaria pra gastar. É verdade. Depois o primo tomou de conta, ainda tava pequena, ainda também. Dava pra ter tomado providência, não tinha estourado o buraco que tá do tamanho hoje. Negócio que os gestores municipais relaxaram e hoje tá a situação que tá. Muito bem. É verdade que aqui tinha pedras e que as pessoas tiravam essas pedras e isso fez com que a grota crescesse, a cratera? E daí, se existia pedra aqui, era muitos anos atrás. Porque no nosso presente, nem só eu posso dizer isso, como os moradores que moraram aqui, os primeiros que moraram, os primeiros que habitaram mais nós aqui. Eles, tenho certeza que eles confirmam o que eu tô falando, que não tinha pedra. Muito bem. É importante saber da verdade, né? Muitas pessoas falam que foi a retirada de pedras da Vila Santos Dumont que fez com que as erosões crescessem. E aí, o senhor, como fundador, tá informando que não havia essas pedras. Não, pedra não. Não houve extração, no caso. Aqui não teve, aqui não teve uma, como se diz, só pra tu ter, só pra você ter ideia. Não tinha nem estrada, não tinha nem como tirar, não tem nem como tirar a pedra. Aqui tinha um pedaço que descia uma estrada velha, que era do antigo madeireiro, mas em outra direção. Pra lá, pra onde o buraco, onde foi começada a grotinha lá, lá não tinha lugar de carro subir nem descer. O lugar que tinha uma estrada velha, que era madeireiro e que ia atravessar pro outro lado, lá pra Chapada. Mas, por lá do buraco, não tinha nenhum risco, não tinha um sinal de tratou ter feito um lugar pra buscar alguma coisa lá, pra subir carregado lá. Não existia isso, de maneira nenhuma. Lá, o pessoal descia pra ir pescar, pra ir tomar banho, que tinha um buraco bom lá no Rio, a gente tomava banho lá. Mas era caminhão, lá a estrada que tinha era só mesmo a trilha de pé de gente. E o Riacho era limpo? Era. Era limpo. Muita água. Era o Riacho que abastecia o ar sul do Vila Nova? Muita água, era isso. Bem limpo? Bem limpo. Onde era fundo, era limpo. E onde era rávio, ainda era que era limpo. Porque tinha um lugar fundo e um lugar rávio. Certo. Tinha peixe? Tinha umas piabinhas. Tinha. Muito bem. Piabinha tinha. Pois muito obrigado, seu Francisco. Está bom, meu filho. Valeu aí. E esse nome de fubá apareceu de onde? É, isso é coisa de menino, quando a gente é criança. A gente é criança, qualquer besteira, vamos botar um apelido na gente que não tem gente, pega mesmo. Muito bem. E aí eu já sou conhecido por esse nome e aí se chama Francisco, não sei o que está chamando, é fubá mesmo. Fubá. Está bom, muito obrigado. Está bom isso aí. Na hora. Valeu. Tchau. 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 Tchau.